Nós temos aqui dois cortes de carne, esse é o tomahawk e esse é o prime rib. Vou apresentar essa linguiça recheada com tomate seco e queijo coalho. Podemos começar no tomahawk, precisa de um calor mais próximo da brasa para ela selar mais rápido a carne. Esse tipo de carne, o ideal é você não colocar sal nenhum, você grelhar ela, deixar ela pronta, aí depois você põe o sal na hora só que você vai servir. Aí eu tenho a flor de sal, que é um sal que a hora que você joga na carne, ele umedece, ele derrete e você não percebe os pedacinhos, os flocos de sal. Ok, existe isso? É esse daqui, é o flor de sal. Eu não canso de aprender, hein gente? Eu vou te falar, não canso. Isso daqui é o prime rib e essa é a maturação que eu faço, maturação a seco, que é falado. Ah é? Que ela fica um período dentro da câmara de maturação, um período de 30 dias, 35 dias, até 40 dias pode ficar. Fica no ponto, ela fica mais macia. Então essa carne é chamada dry age. Dry age é uma maturação que é feita na carne. E é você que faz? Eu faço aqui esse. Olha. Olha isso! Deixa ele descansando, que ele tem que descansar pelo menos, no mínimo, uns 3 minutos, mais ou menos, para ele descansar, para eu poder fazer o corte. Vou te fazer preparar também a linguiça, que é a linguiça de tomate seco com queijo coalho. Gente, como tem diferença de uma carne para a outra, né? Essa é a hora de a gente colocar o sal. Ah, é agora que você vai colocar o sal. Depois que você fatiou. Depois que você fatiou, aí você joga o sal aqui, ó. Agora é aquela hora boa. É a hora boa. Nossa. Para você experimentar. Que carne suculenta, amor. Você viu? Agora é a hora da linguiça. Calinha, agora é a hora da linguiça. Eu vou tirar a linguiça. Eita que eu estou passando bem, gente. É queijo? É, esse é o queijo coalho. Está quentinho, hein? Está quente. Está quente, hein? Gente, que tempero! É. Esse é o dry-age que eu faço, que é a maturação a seco. Você vai ver que carne de sabor igual. Nossa, que carne é essa? E agora nós entramos também com a flor de sal. Você vê a diferença de sabor? Notei. Muita, né? Que interessante. É a mesma carne. É a mesma carne, só que essa daqui, aquela que eu te falei, que é a maturação que eu faço aqui. Que é o dry-age, que ela fica muito saborosa, né? Que ela descansa. Maravilhosa. Provado. Provado? Com louvor. Muito bom. Nota 10. Se tiver 100, é 100. Se tiver 1000, é 1000. Maravilha. Almir, muito obrigada mais uma vez. Parabéns pela loja. A loja linda como sempre. Na Brazola e a Costa. Um ponto super bacana. Está de parabéns. Muito legal. É, nós estamos aqui nesse ponto maravilhoso, que é a localização da Brazola e a Costa. É, 2090. E aqui temos todo o serviço do dia a dia. Você pode vir comprar a carne do seu dia a dia. Tem os meninos, tem eu aqui, para atender, para dar as dicas para você, para você estar sabendo que você vai estar levando de bom para você, sua casa. Com certeza, sempre o melhor. Obrigada, querido. Muito bom, mais uma vez. E hoje tivemos aí muitas e muitas dicas no nosso quadro com o chefe, com Almir Rodrigues, trazendo para a gente o que há de melhor. Agora, eu vou continuar aqui a degustação. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.